Se o Brasil não é sério, então vai continuar a afetar todas as negras lá e além. Então, isso não é só sobre o Brasil, eu acho que é sobre toda a América Latina e até além. A ideia do presidente Jair Bolsonaro ao chegar ao poder era exportar a democracia para a Venezuela. Mas não deu muito certo. O que a gente está realmente exportando para os vizinhos na pandemia é a nova variante do coronavírus, a P1, já chamada de variante brasileira ao redor do mundo. Foi o que relatou o presidente Nicolás Maduro no dia 3 de março. Segundo ele, autoridades de saúde venezuelanas detectaram a nova cepa em três estados diferentes, inclusive longe da fronteira, e agora correm contra o tempo para redobrar medidas preventivas. Vale lembrar que alguns estudos indicam que essa variante é mais contagiosa e talvez não seja contida por todas as vacinas disponíveis atualmente. E segundo a Organização Mundial da Saúde, se o Brasil não adotar medidas sérias para conter sua situação na pandemia, pode se tornar um problema para toda a região. As preocupações de vizinhos com a variante brasileira não começaram agora. Entre janeiro e fevereiro, os governos de Peru e Colômbia anunciaram a suspensão temporária de voos com o Brasil. Os dois países fazem fronteira com o estado do Amazonas, local apontado pela Fiocruz como de origem da variante. A Argentina também precisou entrar em alerta em fevereiro. No dia 8, o então ministro da Saúde comunicou que casos da variante de Manaus foram detectados no país. Já apelidado de variante brasileira lá fora, a P1 poderia ser até 12 vezes mais transmissível que a média das outras cepas conhecidas. Na mesma semana, o presidente Alberto Fernandes pediu para as companhias aéreas reduzirem pela metade o número de voos da rota brasileira a partir de fevereiro. E esses são só alguns exemplos de um problema que já tem dimensões mundiais. O Brasil já é a segunda nação do mundo com mais restrições para entrar em outros países por conta do coronavírus. A gente hoje só fica atrás do Reino Unido, o primeiro país a ter variantes mais agressivas detectadas. E as restrições têm tudo para aumentar, já que entre os meses de fevereiro e março, o Brasil passou a registrar recordes diários de novas mortes e contaminações. No dia 28 de fevereiro, por exemplo, a Argentina resolveu estender o fechamento das fronteiras aéreas e terrestres com o Brasil até pelo menos a metade de março, caminho já seguido por Uruguai e Paraguai. Segundo o governo, o motivo são as variantes que surgiram por aqui. A existência de uma variante mais agressiva originada na própria América Latina gera um problema ainda maior para o continente. Justamente quando as fronteiras entre os países haviam começado a reabrir e havia a esperança de um alívio econômico, a irresponsabilidade brasileira volta a jogar a região na incerteza. Uma incerteza com números preocupantes. Segundo projeções, a economia da América Latina e Caribe sofreu uma queda de 7,7% em 2020. Um Brasil distante de um controle da pandemia e com o vírus mais agressivo saindo pela fronteira, só torna não só o país, mas a América do Sul para a área internacional. Isso tudo também acontece no momento em que a região enfrenta obstáculos para avançar na vacinação. O medo pelo descontrole brasileiro acaba vindo da escassez de doses. Mesmo países que compraram vacinas antecipadamente ainda estão recebendo carregamentos esporádicos e a promessa é sempre que até maio ou junho a coisa ganhe velocidade. Na prática, o único país latino-americano que está conseguindo avançar bem com a vacina é o Chile. Eles inclusive se tornaram um bom exemplo mundial, pela velocidade. Já vacinaram em torno de 20% da população. Só que o Chile, além de ter conseguido fazer o que nenhum outro latino foi capaz, e por ter uma população bem menor que a nossa, também tem a vantagem de sequer fazer fronteira com o Brasil, o que também facilita o controle de quem viaja daqui pra lá. Nos demais vizinhos, a campanha de imunização é tão lenta quanto a brasileira. Até a primeira semana de março, nenhum país havia chegado sequer a 5% da população vacinada, mesmo aqueles que já haviam começado a imunização lá em dezembro, como a Argentina. Outros, em situação preocupante, com grande integração na fronteira, como o Paraguai, ainda tem pouquíssimas vacinas. O país sequer chegou a imunizar 5 mil pessoas, um número inferior a 0,1% da população. Isso tudo, somado ao colapso no sistema de saúde, levou à renúncia do ministro da Saúde paraguaia nos primeiros dias de março. Vale lembrar que a Organização Mundial da Saúde projeta em torno de 60 a 70% da população vacinada pra gente começar a ter um efeito prático de imunidade de rebanho capaz de domar a Covid-19. Não é certo falar que o Brasil é o único país latino-americano a falhar no combate à pandemia. Ao longo desse ano de crise, em toda a América, países de vários tamanhos e níveis econômicos diferentes tomaram decisões erradas e viram suas curvas de contágio aumentar. Mas talvez seja o pior exemplo de como o descaso impulsionado por Jair Bolsonaro se torna um problema regional, ameaçando não só o Brasil, como também todos os países que correm contra o tempo pra se livrar do vírus.